Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os coeficientes da equação do segundo grau. Primeiro, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é aquela onde eu tenho a minha incógnita elevado ao quadrado. Então, na minha equação, o maior expoente da minha incógnita é um 2. Então, ela está ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui também um x, mas esse x está elevado a quanto? Está elevado a 1. Quando não tem nada, é 1. Então, o maior expoente das minhas incógnitas seria o 2. Então, é a equação do segundo grau. Agora, o que são os coeficientes? Os coeficientes são esses números que estão na frente. No caso aqui, quem é o coeficiente a? É o número que está na frente do x². Isso seria meu a. Quem seria meu b? É o número que está na frente do x. E quem seria meu c? Seria aquele número que não está na frente de nenhuma letra. Vamos identificar aqui nessas equações que eu botei aqui. Vamos olhar para a letra a. A letra a, como eu posso ver, é uma equação de segundo grau. Minha incógnita está ao quadrado. Então, vamos identificar o meu a, meu b e meu c. Vamos olhar aqui. Quem seria o a da primeira da letra a? Como eu disse lá na outra, aqui na equação geral, o meu a é aquele número que está na frente do x². Então, o meu a aqui é 2. Quem é meu b? É o número que está na frente do x. Quem é o número? É o mais 3. E o c é aquele número que não está na frente de nenhuma letra. No caso aqui, seria quem? Mais 5. Então, escrevo aqui. O meu a é igual a 2. O meu b é igual a 3. E o meu c é igual a 5. Tranquilo? Vamos olhar aqui para a letra b. Quem é o meu a? O meu a é o que está na frente do x². Como não tem nada aqui escrito, x² é a mesma coisa de 1x². Então, o meu a é o cara que está na frente do x². Então, seria 1. E o meu b? Só tem aqui, ó, menos x. Aqui é como se fosse o quê? Menos 1x. Então, ó, menos 1 seria meu b. E meu c é aquele número, né? Que não está na frente de nenhuma letra. Então, vou escrever meu a, meu b e meu c. Então, o a nessa daqui é 1. O meu b é quanto? Menos 1. E o c, no meu caso ali é? Menos 3. Vamos para a próxima. Está tranquilo, né? Até agora. Agora, eu chego nessa questão, né? Na c. E olha o que tem o x². Menos 5. Sendo que, quem é meu a? É o número que está na frente do x². Meu coeficiente a é 1. Quando não tem nada na frente da letra, é a mesma coisa de 1. x² é a mesma coisa de 1. x². Agora, vocês podem perceber que, na equação geral aqui, o b é o número que está na frente do x. É o coeficiente que está na frente do x. Sendo que aqui não tem, ó. Na letra c não tem o x. Então, eu não tenho meu b. Meu b é 0. Mas eu tenho o c. Que seria aquele número que não está na frente de nenhuma letra. Meu c é quanto? Menos 5. E meu a é 1. Como é que eu preencho isso? Eu digo assim. O meu a é igual a 1. Porém, o meu b é igual a quanto? Não tem o b aqui, ó. Então, meu b é 0. E meu c? Meu c é menos 5. É aquele número que não está na frente de nenhuma letra. Então, eu tenho meus três coeficientes. A, B, C. E na letra d? A letra d também completa. Mas a gente pode perceber que na letra d eu não tenho o coeficiente c. Eu tenho o a, que é o número que está na frente do x ao quadrado. Mas quem é que está na frente do x ao quadrado? É o 1. É o 1. Agora, olha o meu coeficiente a. Que interessante nessa questão aqui, ó. Meu coeficiente a é o quanto? 1 sobre 3. 1 terço. O meu coeficiente b é aquele que está na frente do x, ó. Seria o menos 5. Não esqueça dos sinais, certo? E o c? O c é aquele número que não está na frente de nenhuma letra. Então, meu c nesse caso aqui é quanto? Meu c é 0. Então, vamos escrever. O meu a é igual a 1 terço. O meu b é igual a menos 5, certo? E o c é igual a 0. Agora, vamos para a E. Vamos ver se é difícil. Vamos identificar o meu a. Essa aqui a gente pode ver que é completa. Ela tem o x ao quadrado, ela tem o x. O x ao quadrado tem o x e tem o número sem a letra. Então, vamos lá. Quem é o meu coeficiente a? É quem está com o x ao quadrado. O meu coeficiente b é quem está com o x. E meu coeficiente c é aquele que está sem letra nenhuma. Então, tem o meu a, meu b e meu c. Vamos escrever. O meu a seria 3 sobre 2. O meu b seria menos 5. E o c, nesse caso, seria menos 3 sobre 2. Vamos para a f. Vixe para o sul. Tem uma raiz aí. Não tem problema. Quem é o meu coeficiente a? É o número que está na frente do x ao quadrado. Não importa se ele é raiz, se ele é fração. Então, meu a é menos raiz de 7. Quem seria meu b? Aqui eu tenho um número decimal, não é isso? Não tem problema. Seria mais 0,5. Seria o meu coeficiente b. E o c? Menos 3 oitavos. Então, vamos escrever. O meu a seria menos raiz de 7. O meu b seria 0,5. E o meu c seria menos 3 sobre 8. Ok, pessoal. Espero que tenha entendido. E até a próxima. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.